Sejam bem-vindos a mais um podcast. Sejam bem-vindos, meus convidados. Opa, começou. E aí, Lua, tudo tranquilo no dia de hoje, dominguinho de manhã, dia dos pais? Ah, hoje é diferente, né? Estamos chegando no horário diferente, do outro lado da mesa. Hoje tá tudo diferente pra nós. Tá tudo diferente hoje, né? Somos os convidados do pão de castor. Pai de castor com pão de castor. E eu vou pegar um pão de queijo porque eu gostei da deixa. Pão de queijo. Ó, já que somos os convidados, antes até de... Antes de começar e comer esse pãozinho de queijo maravilhoso e delicioso, queria fazer só... Aproveitar, porque como o papo vai engatar daqui a pouco com os nossos apresentadores, agradecer já alguns patrocinadores, né? Que não são pais. Paitrocinadores? Paitrocinadores. Quer começar com qual, Júlio? O mais novo, o que tá na tela, né? O que tá na tela. Taberna do Rei. Então, agradecendo aqui que esse episódio especial, vindo no horário especial, é também por conta desse patrocinador especial que tá com a gente aqui desde o começo, praticamente, que é a Taberna do Rei. Valtinho, muitíssimo obrigado. Semana passada estávamos lá contigo, oficialmente deixamos aqui, então, os nossos parabéns, que apesar da gente já ter dado lá na semana passada, a gente traz aqui... Eu achei que vocês ia meter um lá e ele. Nós ia falar mais. Mas vocês estão com a boca cheia, né? Então tá bom. Semana passada a gente tava lá, então, fazendo umas filmagens, tirando umas fotos. Então, Valtinho, muito sucesso pra você também. Mês de julho aí foi aniversário do Taberna, seis anos. Então, valeu, Valtinho. Muito obrigado aí pela parceria de sempre, hein? Tô com a boca cheia, cara. Eu comi o pão de queijo. Quer aproveitar e falar de mais um patrocinador também, pra garantir o começo? Depois? Então, vamos falar, já que a gente tá aqui na comilança, vamos falar do nosso jantar e da nossa sobremesa que apareceu ali, que é se você tá querendo comer aquela peticinha delícia na sua noite e tá querendo comer uma sobremesa quente ou uma gelada, também tem uma deixa. Se você quer uma sobremesinha quente, pede com bordinha de chocolate a sua pizza, que vai ser sensacional no Veneza Júnior. E se você quer uma sobremesinha gelada, pede um chiquinho, chama no chiquinho, que eles vão lá levar pra você o sorvetinho. Ou só pegar no seu sorvete aqui pertinho do nosso estúdio aqui, se você que já veio já sabe onde é, tomar um sorvetinho gostoso. O Luan gosta do de maracujá, que é bom. O Júlio gosta de sempre pedir diferente. Eu tenho o meu especial lá, vocês conhecem, então. É isso aí. É. E aproveita também e já segue a gente no Instagram, arroba canal podcast, ou que você vê uns videozinhos engraçados que a gente faz lá. Com a Veneza a gente fez a Groove Street, fazendo um cheat lá e chegando o motoboy, foi engraçado. Isso foi bom, hein? Muito bom. E no chiquinho a gente fez o Chico 100, onde a gente colocou todos os ingredientes e deu 100 reais o sorvete e o Luan teve que pagar. É. Obrigado, chiquinho. Tô brincando. Valeu pelo por ter topado a desafio. 100 reais é um chiquinho misterioso. Dobre e passo pro próximo. É isso? É isso aí, vamos que vamos. Vamos então, Feliz Dia dos Pais. É isso aí. Nossos Pais. Agora sim, oficialmente. Agora sim. Eu vou começar com aquela pergunta clássica, né? Na verdade, eu vou deixar ela pro final. Eu quero fazer uma pergunta antes. Vocês fazem ideia por que a gente decidiu fazer um café com os pais? Por que que é pai de casta hoje? Por que que é pão de casta hoje? Pai com manteiga? Pai com manteiga? Por quê? Vocês imaginam? Por que que a gente teve essa ideia aí? Eu acredito que é devido ao Dia dos Pais, né? É uma maneira da gente falar também sobre a importância de ser pai. A gente passar alguma mensagem aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Porque ser pai é uma dádiva de Deus. E vocês estão aproveitando, né? Este momento, essa data, para falarmos sobre esse assunto. E desde já eu quero agradecer o convite, né? Que foi feito a nós e parabenizar também esse programa de vocês aí que está deslanchando. E cada vez vai crescer, a cada instante. Aí sim, pô. Mas o pãozinho, você acha que tem a ver por quê o seu bigas? Eu vou falar bigas porque eu não consigo... Mas a gente chama de bigas, né? A gente chama de bigas. É bigas por conta do bigode, gente. É. Pão. Pão de casta. Por que pão, será? Será que vocês têm a ver alguma coisa com pão? Vocês gostam de alguma coisa de padaria, de bolo, de pão? Vocês manjam da arte, não manjam? Ah, eu gosto. Eu faço pão em casa, né? É isso. Então, eu procuro modificar um pouquinho, fazer as coisas, que eu gosto. E você está bem, né? É verdade, Pio. É. A gente modifica as coisas. Caramba. E é uma dúvida, porque assim, eu já quero começar com essa coincidência. Eu vou jogar essa primeira na mesa só para engatar. O seu bigas nos pãos, nos pães. Se garante. Se garante, no pães. Nos pães. Ai, meus pães. E meu pai no bolo, né? Da onde nasceu essa... Quando você... Vou começar com o seu pau. Quando o senhor começou a fazer pão, você falou, pô, esse negócio aqui vai ser interessante para fazer e começou a dar certo. Ah, eu sempre fiz em casa, né? Pão caseiro. Inventar as coisas. Eu gosto de mexer na cozinha. Ah, né? Em geral. Não só pão, né? Comida, esse negócio, quem faz. Eu faço as coisas em casa. Desde a infância, foi assim? Ah, eu aprendi com a minha mãe, né? A partir dos 15 anos, a vez que minha mãe saiu e chegava em casa, eu ia fuçar, fazer, aprender. Caramba, da hora, hein, mano? Uhum. Da hora. E o senhor no bolo, pai? O senhor, na verdade, começou não faz muito tempo, hein? Ah, não faz muito tempo, não. Não, eu lembro que quando eu trabalhava à noite, às vezes, no sábado, domingo, eu não trabalhava, eu acordava de madrugada para fazer. Caramba. É, acordava. E a sua mãe, ela não gostava muito, né? Fazia barulho, né? Na cozinha e tal. Isso ela não falou. Três horas da manhã, a batedeira. Ah, na cozinha. Verdade. Foi um pouquinho mais perto, pai, só para... Três horas da manhã, mais ou menos, eu pegava e ficava fazendo lá. E ela, é, o que você está fazendo aí? Eu até estou fazendo um bolo para você. Tente tomar café de manhã, eu, você, o Luan, né? Mas depois, eu vi que eu precisava me aprimorar, né? Aí eu comecei. Não estava? Estava queimando? Não, estava queimando, estava queimando o bolo, não estava ficando gostoso. Inclusive, até um tempo atrás, tinha um pedaço, sei lá, que tão duro que ele ficou, ele estava escorando a porta. Mas, depois, agora, de um tempo para cá, eu comecei a pegar umas receitas no YouTube, né? E eu estou fazendo bolo de milho, fica muito bom. Estou fazendo bolo de fubá, que a minha esposa gosta também, a Josi gosta. Agora, o meu próximo desafio vai ser um bolo de cenoura, quando eu gosto. O bolo de cenoura é bom, hein? Eu trouxe aí, apesar de comer. Aí, olha o bolinho aqui, já para inspirar. Dá para inspirar. Eu não era para me ter trazido, mas foi muito corrido ontem. Mas, vamos tomar um cafezinho outro dia na casa de vocês. Conservou levar. Uma outra coisa... Você faz o pão, pai. É. Fazer o tal de cigarretes. Oi, cigarrete é bom, hein? Uma outra coisa que eu estou aprendendo a fazer, que o Luan está gostando muito também, o Guilherme está aqui, o Gustavo. Ah, é verdade. Não me deixa mentir, eu estou aprendendo a fazer suco natural. Tem várias receitas de suco naturais, que é uma maravilha. É muito bom demais. Mas trouxe até sem saber, né? Mano, eu sem querer, sem querer, sem querer. Ô, mas meu pai, ele inventa uns sucos também. O seu pai comentando que inventa lá na cozinha. Meu pai, ele vira assim, abre a dispensa e fala, ah, tem banana, tem goiaba, tem maracujá. Eu vou jogar tudo dentro do indicador aqui, ver o que dá. E no final, acabou. Isso que não dá para entender. Mas é... Você tem alguma dica de bolo de cenoura, ô, seu Paulo? Pode ajudar meu pai? Porque meu pai quer aprender a fazer um bolo de cenoura aí. É, é só seguir a receita certa, né? Vai dar a letra ali, ó. É, pronto. Não vai errar, não. É fácil. É a quantia, é tudo. Não pode ser fugido das medidas, né? O segredo é a medida, né? As medidas. As medidas devem ser tomadas. Pode crer, pode crer, pode crer. Meu pai fazia muita vitamina quando eu era mais novo. Nossa Senhora. Verdade. Eu me entupi de vitamina. De tudo quanto é jeito. De abacate, de banana, de maçã. De maçã, de mamão, de... E toma, ele vitamina. E toma, e toma. É, eu não gostava muito não de vitamina. Sério, mano? Por que não? Sei lá, porque eu sou fresco mesmo, eu acho. Pô, a vitamina é mal gostosinho. Eu não gosto muito não. Meu, uma coisa que eu falo pro pai é assim. Ele pega o suco lá e fala, ah, mano, vou colocar banana. Pra mim, automaticamente, na hora que você põe uma banana no suco, pra mim já vira vitamina. Pra mim não é suco. Pra mim é vitamina. Suco de banana? É, e meu pai não. Meu pai, meu pai. Meu pai é bom. Vai, toma aí que é bom. Falta um leite aqui que vira vitamina. Pronto. Banana com leite? Pensa, banana com água. Aí você fala... Mano, aí fica bom. Banana, água e cenoura. Se vocês procurarem lá na internet, vocês vão ver como faz bem pra saúde. Caraca. Como faz bem pra saúde. Só não é muito bom. Tô brincando. É gostoso, é gostoso. Só tem que colocar a quantidade certa, porque se colocar mais banana, depois vai dar uma gás, não sei se dá nada. Ninguém vai aguentar, viu? Aí fica difícil. Aí fica ruim. Sabia que banana é radioativa? Me prova. É sério. Ela tem antimatéria, a banana. Se você pegar o equivalente a um ser humano de banana, você... Tipo, sei lá, 80 quilos de banana do seu lado. A gente não come isso na vida, né? Ela vai dar o dobro ou triplo de radiação que um corpo humano emite. E se você juntar o tamanho da massa do sol de banana, ela vai dar, eu acho que sei lá quantas mil vezes mais radiação que o próprio sol. O que é isso? A banana? Isso se chama agrotóxico, sabia? Não. É a banana mesmo. Tá no gene da banana. É a banana, é a banana. Credo, mas. Mas é muita banana, né? É, então... Toma-lhe banana. E toma-lhe banana. E banana também, só... Todas bananas... Todas bananas são clone de uma única banana. Ah, isso eu sabia. Isso aí eu sabia também. Que é uma raça que eles pegaram pra clonar e... E virou uma banana. Era pra ter uma banana só, né? É uma banana. É a mesma banana. É o clone da mesma banana. Nenica, maçã, tudo... Tudo clone. Ou é mutações da primeira? É, clone e mutações. A primeira banana. Vamos fazer um documentário sobre a primeira banana? Eu adorei, mano. É tipo a ovelha lá. A Dolly. A Dolly. Agora tem Dolly U. Clonou tudo, né, cara? A ovelha até virar sul, velho. Até Dolly Citrus, velho. Clonaram a ovelha até virar Dolly Citrus. Coitado, nossa, velho. Eu já paro com a ovelha, coitado. Ah, não. É, eu queria puxar agora. Já que vocês não estão comendo, né? Vou puxar a história pra eles aí. É, mano. Aproveita aí. É, eu queria saber como era a interação de vocês com os pais de vocês, né? Vocês hoje são nossos pais. A gente tá sabendo. Mas a gente queria saber também como que era a relação de vocês com os pais. Coisas legais que os pais de vocês ensinaram vocês. Certo, certo. Quer falar, compadre? Nero, pode falar. Puxa aí o gancho. Meu pai, eu admiro muito até hoje, né? Ele foi um grande homem trabalhador, nunca voltou nada pra nós. Mas não é assim, né? Meu pai sempre viajou. Trabalhando. E aí, quando chegar, tudo bem. Almoço em família, jantar, sair, passear, levar pra restaurante. É, eu... Acho que ele me ensinou mais a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Naquela época eu podia, né? É. E também comecei a viajar. E tô até hoje, trabalhando e viajando. Seguindo os passos do pai, né? É. Você nasceu em São Paulo, né? Sou paulistano. E a infância... Grande parte da infância foi aqui ou foi no Paraná? Eu nasci no Belenzinho, fui criado no Itaim Paulista. Caramba! Né? E... É o meu... Que não sei quando eu vim pra cá, pra Santa Isabel. Meu pai cobrou a casa no BNH. E ficamos até aqui, nós saímos, voltamos de novo pro Itaim. Do Itaim nós fomos pra Curitiba. Caramba! Não sabia não. Ah, já tinha meus 18 anos quando eu tava em Curitiba. Ficou lá até... Aí fiquei até lá, até a sua mãe aparecer. Me buscar. Né? É, 25 anos. Fiquei, casei, sua mãe ficou uma hora, depois nós voltamos pra cá. E estamos até hoje, 37 anos juntos, que eu moro aqui em Santa Isabel. Caramba! 37... Eu não sabia, mano, que teu pai era de São Paulo. Não sei por quê. É, porque a família inteira é do Paraná. É, sempre achei que era Paraná. Não, a gente morava pra lá, né? Mas minha mãe até hoje mora lá, meus irmãos. Aham. Hoje tem outra irmã que veio pra cá, que tá morando aqui. Bom sucesso. Bom sucesso ali em Guarulhos, né? É. E o resto, então, minha mãe tá até lá hoje. Mora no litoral. Ah, tranquila a vida também, né? Tem uma mini pousada lá. Ah, tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. E minha irmã e meu irmão, eu botei de banco, mora lá com ela perto. É bom, bom. É bom porque tem lugar pra visitar e já aproveita e já emenda, né? A Praítia. Sempre foi assim, né? Eu lembro da escola, não era sempre... Dava férias, alguma coisa. Não, é muito bom ir pra lá, mas morar eu não curti muito, não. É muito vazio, realmente, quando não tem temporada. Baixa temporada. É bem vazio mesmo. Tem temporada no Faroeste. Caramba. Fechada e fechada. Gente, dá pra você contar as pessoas que estão na rua. E passa o feno na rua, assim, não é piada, mano. Passa mesmo, velho. Tem feno. É, eu falei, nossa. De velho oeste, passa na palinha, na rua, passa mesmo. Passa mesmo, só ventar muito. É tipo, parece uma cidade do interior, só que não é frequentado, né? Não. Só na temporada mesmo. Caramba. A praia é vazia pra você. Aí você não acha um lugar nem pra você deitar na areia. Caramba, caramba. Qual que é o nome da praia lá? Ipanema, né? Ipanema. Praia de Ipanema, onde minha mãe mora, né? Mas é Pontal do Paraná. Ah, tá. Eu já falei, mas isso não é no Rio de Janeiro? Mas tem vários Leblons. É o nome das praias. Tem as praias, né? Tem praia de leste, praia da Canoa. Matinhos. Matinhos. Tem várias. Tem a Ilha do Mel, a Ilha do Linda. Caramba, que da hora, que da hora. A Ju que a gente trouxe aqui, que ela viaja, ela foi esse ano na Ilha do Mel. Eu falei, nossa, mano. Eu só lembro disso na infância, né? Eu preciso ir lá conhecer. É, eu também. Tá bem legal. Então, acho que eu vou, né? Eu vou tentar ir ano que vem pra lá, ver minha avó. Na Ilha do Mel eu nunca fui. Mas eu vou tentar ir com a Camila pra... Fevereiro pra lá e dar uma passada na Ilha. É. Vamos ver se a gente tira a férias junto, né? Eu ia lá. E você, Luciano? Como que era a relação com seu pai? Eu tenho uma relação com ele hoje... Que também é o seu Bigas, né? Ele também tinha o Bigas. Ô, mano. Eu acho que tem isso também. A gente vive... Valeu, João. Eu vou dar uns bolinhos pro pessoal lá atrás. Desculpa ter te interrompido. É a piada, não. É a coincidência. É a coincidência. As gerações têm costumes muito parecidos. Porque meu avô e o pessoal, assim, dessa idade pra frente... Parece que era meu pai e seu pai. O bigode ficou muito forte, né, mano? Sim. E tipo... Meu avô tinha o apelido de bigode, não era? Tinha o apelido de bigode. É, ó. Enfim. Só tem Bigas. Tem o apelido de bigode. Só não tem bigode. Ele só não tem bigode. E eu sempre tive... Tenho uma relação muito boa com meu pai, né? Ele tá com 75 pra 76 anos, né? Benedito, no nome dele. E eu sempre acompanhei ele quando eu era mais jovenzinho. Por ele ser pedreiro, ajudar ele. Né? Da hora. Eu não aprendi a profissão porque não era pra ser. Né? Mas conversamos bastante. Temos uma amizade muito bonita. Ele sempre lutou muito pra conquistar as coisas pra nossa família, né? Ele trabalhava... Tinha dois empregos, né? Ele não. Ele não era médico nem advogado, tá? Ele trabalhava à noite na Caribe. Dormia até o meio-dia, uma hora. E ia trabalhar da tarde de pedreiro, né? Porque somos em cinco, seis irmãos. Verdade. Mas temos uma amizade muito bonita. Ele sempre deu uma educação muito boa pra nós. ensinou que a gente tem que ser pessoas de caráter, pessoas de respeito, pessoas educadas. E pra gente progredir na vida, né? A gente precisa viver esses valores, né? E a gente sempre se encontra. Eu ligo pra ele, vou na casa dele, converso com ele, com a minha mãe, tudo. É muito gostoso, né? E a gente valorizar a família, os pais. Porque hoje em dia, muito jovem não respeita, né? Seu Paulo, os pais, as mães. Hoje não se pede mais benção a pai, benção a mãe. Ah, sai e não fala onde vai. Grita com os pais, grita com as mães, né? E não deve ser assim. A gente tem que tratar com amor e carinho aqueles que toda a vida deu a vida dele pra nós, né? E deixou um legado pra nós e nós também temos que seguir viver esse legado, né? Quando o seu Paulo falou que você perguntou pra ele sobre o bolo de cenoura pra mim seguir a receita. Isso aí. Verdade. A gente precisa seguir essa receita também que os nossos pais deixaram pra nós, né? Sermos bons filhos, né? Fazer as coisas tudo direitinho pra que a gente possa progredir na nossa vida. É isso aí, é isso aí. E tanto que meu avô trabalhando, meu pai falando dele trabalhar e tal. Até hoje. Agora briga pra ele nem trabalhar, né pai? Porque precisa. Ele pega ainda o servicinho e não para, né? Tá aí até hoje. Ele gosta de trabalhar. Eu falo de trabalho porque ele gosta, ele nem precisa. Mas ele trabalha menos, né? Mas não para. Mas não para. Eu falei, tá bom. Vai com cuidado, se cuida. Abração aí, pai. Um beijo. Deus abençoe o senhor. Todos os pais do mundo aí que tenham saúde, sabedoria pra educar os seus filhos, né? Os filhos de amor, de carinho pros seus pais. Porque depois que os pais não tiver junto de vocês, não adianta chorar não. Então, duas coisas que a gente não pode mudar. O ontem e o amanhã. A gente tem que viver o hoje intensamente. É isso aí, ó. Segura o corte. Segura! Feliz dia dos pais a todo mundo que tá assistindo a gente também. É pai. Se você não é pai e tem o seu pai, já vai dar o seu Feliz Dia dos Pais pra ele também. É isso aí. E a gente teve o assunto dos avós. Uma coisa que eu me lembro muito bem hoje. Eu tive poucos momentos com o vô, né? Com o vô China. Vô China? Vô China. Da hora. Só que uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu não esqueço que eu aprendi com ele até hoje, foi amarrar o cadarço. Acredita? Eu aprendi com o vô. Caramba! Que da hora, mano! Foi ele que me ensinou o negócio de amarrar o cadarço lá. Fazer o coelho passar em badatoca lá, então. Foi ele que me ensinou isso aí. Nossa, que da hora! Eu aprendi e já era. Eu lembro que nesse dia ele ainda me deu uma lupa. Deve ficar andando com uma lupa pra lá e pra cá. E lupa na mão da criança é um dos brinquedos mais interessantes, né, mano? Puta, mano. Porque o que eu queimei de formiga com lupa é brincadeira, velho. Olha o cara do Toy Story lá. Achamos! 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 Eu vou aproveitar e fazer mais um recadinho aqui dos patrocinadores. E a gente vai dar uma pausa pra todo mundo comer, que tem um pessoal da equipe também que tá doido pra tomar o cafezinho que tá na mesa aqui. É verdade, é verdade. Mas eu queria também agradecer mais uma vez, não posso esquecer, Ubox Marketing. Muito obrigado, Ubox Marketing, por ter acreditado no nosso sonho, igual os nossos pais acreditam no nosso sonho. Vai, que da hora! E vamos seguir sempre aí, ó. Nessa... Eu gostei daquele slogan que a gente criou. Se você quer fazer o seu negócio crescer, clica no azulzinho aqui embaixo, Ubox Marketing, e vamos que vamos! Vai crescer esse negócio? Arrasta o azul. Arrastei. É isso. Fazer uma pausa aqui rapidinho pra nós comer e a gente já volta e já... É, momento do café. Todos comidos. Vamos voltar aos assuntos aí. Você não me solta uma dessa, não. Foi mal, né? Que eu ia falar que meu pai, ele também gosta de fazer rosca. E algumas vezes ele já queimou, né, pai? Pode contar isso. É nada. Mas a rosca do meu pai... Você já comeu a rosca do meu pai, né? Já, mano. Pior que... Com todo o respeito que me cabe. O pai faz rosca. O pai faz... Cinnamon Roll. Caralho! Nem eu sei o que que é isso. É aquelas rosquinhas de canela. Mas não é isso que meu pai faz. É? É com... Açúcar. Açúcar, canela e coco. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Quem é Cinnamon Roll? Só que a gente, como é brasileiro, chama de rosca. E você não tem o microfone, então você sempre puxa pra conversar. É. A gente chama de rosca porque nós é brasileiro, mano. O nome é Cinnamon Roll. E é o único jeito que eu como coco. É, é bom, né? Você não gosta de coco, né? Você gosta de coco? Mano, eu gosto. Vou falar pra você que coco é da hora, mano. Você não amarra a boca. É bom, é bom pra caramba. Você vai lá e ó... Bom. Gosto, gosto, gosto. Gosto? O bom do... Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. O bom do Cinnamon Roll... Agora eu vou só falar do Cinnamon Roll. Ele... Quando a gente... Que nem vocês estavam comentando, né? Tem a rosca de coco e a da canela. O com a canela foi a que menos eu já comi, mano. Vou falar bem a verdade pra você. A gente... Assim, meu pai não faz, mas a gente compra muito... Lá em Minas, né, pai? Lá em Minas. O senhor não nasceu em Minas, né? Apesar da gente sempre ir pra Minas, que é a família da minha mãe. O senhor nasceu aonde? Conta um pouco aí da história. Uai, eu nasci aqui em Santa Isabel. Conta a história. Não, eu nasci... Inclusive, esse mês de agosto aqui, compadre, é um dia de muita comemoração. É verdade. Muita comemoração. Dia 13 de agosto, né? Comemoramos aqui o Dia dos Pais. E depois, dia 15, é o meu aniversário. É verdade, é verdade. E depois de um mês, é aniversário do meu afilhado de Crisma. Tá bem. Você sabe quem que é meu afilhado de Crisma? Com certeza. Depois de um mês, né? Júlio César. Então, eu nasci aqui em Santa Isabel, né? Essa cidade linda, maravilhosa aqui. A gente gosta muito da cidade. Tem problemas, como todas as outras cidades, mas graças a Deus, em proporção menor. E eu, como o Luan disse, assim como o Luan disse, vamos sempre para Minas, uma cidade maravilhosa também. Cidade de Cristina. Um abraço aí para os cristinenses. Vamos fazer esse momento chegar lá nas Minas Gerais. Vamos ver só. Vamos andar para lá para Minas Gerais. Não são os cristianos? Não é verdade. São os cristinenses. Inclusive, quando a minha esposa falou lá, eu quero te levar a conhecer Cristina, eu achava que ela ia me levar para conhecer uma prima dela, né? Mas não é. A minha esposa, ela nasceu em Cristina, veio de lá para cá com 5 anos de idade, né? E vamos sempre para lá, assim, nas férias, feriado. É uma cidade muito boa. Lá, vocês sabem por que tem o nome Cristina? Pior que eu não faço a mesma ideia, pai. Eu vou lá desde que eu nasci, não sei. Não sabe, não? Não, de verdade, não sei. Assim como Cristina, Minas Gerais, na era colonial, na época colonial, eles vinham para cá pegar ouro no nosso Brasil, né? O pessoal vinha aí e eles passaram por várias cidades de Minas, do estado de Minas, para pegar ouro. E Cristina foi uma das cidades que tem até o nome lá Estrada Real. E se não me falha a memória, que a gente também não é obrigado a guardar tudo na cabeça, né? Cristina tem o nome devido à filha de Dom Pedro. E eles ficaram um tempo ali em Cristina, né? E deram o nome da cidade Cristina em homenagem à filha de Dom Pedro, algo assim, né? A gente procurar direitinho depois na história da cidade, a gente dá para entender melhor. E lá era uma região, era não, é uma região muito bonita, cheia de montanhas. Se vocês forem lá um dia, vocês vão ver. O Luan gosta muito de lá. Ah, eu gosto. Quanto eu, quanto a Josi, nós gostamos muito de lá. Uma cidade maravilhosa, uma cidade calma, tranquila, né? E eu pretendo um dia morar para lá, se Deus permitir. Vai para lá, pai? Vamos, vamos para lá. Vamos ficar lá 15 dias lá, 15 dias cá, né? Porque a gente precisa buscar qualidade de vida, né? E a gente fez muitos amigos lá. Isso é verdade, mano. Muitas pessoas boas, né? E qualquer dia a gente vai convidar o seu Paulo para ir lá também, né, seu Paulo? Com certeza. Com menos queijo. É, queijinho. Leitinho fresco. Ah, lá é fresco mesmo, hein? Você é louco. Você toma aquele leite ali, meu querido. Quem tem intolerância lactante, vixi, você está maluco. O Luan tomou, já vai para o banheiro, né? Não, eu sinto o cheiro do leite. Estou assentado já. Mano, mas o quanto a gente desaprendeu a comer coisa natural, né, mano? Porque, tipo, é tudo industrializado e a gente fica tudo regaçado, mano. Não, é sério. Não, por causa do leite, pô. Vamos lá. Não, mas em casa eu sempre fui acostumado. Depois de tanta... Eu acho que foi o contrário. Não, não. Sério. Eu acho que eu fui o contrário. Acho que eu tomei tanto leite na vida que me deu uma gastroenterite que eu literalmente gorfei e necessitei sangue. É, perdi tanto tomar leite uma vez que hoje em dia eu nem faço questão de olhar um bezerro na minha frente. Dito por causa do leite. Mas sempre em casa a gente tomava leite fresco, né, que a gente pegava lá na... Walter. Na leiteria e no Walter que trazia pra gente. O Walter é famoso. O Walter é essencial. Ele trazia o leitinho, pô. A gente tinha que ferver o leite. Todos eles foram criados no leite de vaca, né? No leite de vaca. Puro. Só o Júlio que foi leite burro. É sério? O Júlio foi leite burro. Esse aqui... O Júlio foi... Ele fala... O Júlio pra tomar leite, ele só toma leite de vaca fresco mesmo, né? Aí teve um tempo que a gente veio lá pra Curitiba. Caramba. E aí, rapaz? O único leite que ele pegou pra tomar mamadeira, que ele era de berço ainda, era... Caramba, mano. Da Batavo B. Nossa. O outro não tinha... Não achava leite fresco lá. Não tomava qualquer outro que você desse. Só o João gostava do leite de saco. Só o João. Sacanagem, João. Só pra te avisar, tá, não é? O Júlio nunca foi disso de tomar. O Júlio sempre bateu no peito e falou, não toma esses leites de tchola aí não, só toma o leite de macho. Vai no cu. Não, mas eu vou falar pra você. Falando lá de Minas, eu passei vergonha um dia lá. Na verdade, eu passei duas. A primeira foi agora... Uma delas foi uma agora que nós estivemos lá. Ficamos quatro dias lá. Aí saímos da pizzaria à noite, tudo. Aí eu precisava tirar lá uns... Um dinheiro lá no banco pra... Pra urgência, né? Aí saímos da pizzaria, o banco do Brasil em frente à pizzaria. Aqui você entra no banco, atendo às dez, beleza. Você abre a porta pra adentrar. Não toca campainha, não toca sirene, não toca nada. Culpado do céu. Na hora que eu abri a porta, tava entrando no banco, começou a pitou a sirene. Pitou a sirene. Eu sabia. Se eu terminava de entrar dentro do banco e passar a calma, corria. É verdade. Pegar o dinheiro e sair correndo. Eu pensei, se eu entro, e se trava isso daí? A pessoa manda de policial lá? Eu falei, não, eu saí. Ela levei o susto. A calaria montada atrás do pai. É, conversei com a senhora, falei, não, meu filho. Isso aí eles colocam, porque tentaram roubar esse banco às vezes aí, mas em três minutinhos para o alarme. Fica tranquilo. Em três horas, isso aí acaba. Vai que de repente não era nada, né? Eu falei, tudo bem, obrigado. Uma outra vez, eu fui colocar crédito no meu celular. Aí crédito para celular vem de qualquer banca, farmácia. Cheguei lá na farmácia. Eu cheguei lá no... Tranquilo, de boa. Era tarde. Até o Luan tava junto comigo. Foi, o Luan deu muito risado ele também. Eu falei, moço, boa tarde. Boa tarde? Pois não. Eu falei, senhor, você... Eu preciso de recarga para oi, você tem? Aí ele falou, ah, moço, para oi só tem colírio. Não, mano. Ah, não, mano. Só oi só tem colírio. Eu ia falar do... Tem um amigo meu que eu não vou citar nomes. Oh, meu Deus do céu. Que ele também foi... Ele foi comprar recarga para celular. Aí a gente casou no ele, porque ele chegou na mulher da padaria lá. Aí ela falou assim, é... Moço, quanto que é para colocar 20 reais de crédito no celular? Aí eu falei, mano, não é possível. Você perguntou isso, né? Eu fosse o cara, é. Bota 20 reais aí. Fica 30. 50ão. Já embossa 30, tá ligado? Ô, gente, aí não dá, né? Aí ia ficar difícil com o meu lado. Isso, cara, aí o Paulo aí só tem colírio e foi foda. Isso foi muito bom. Galera, né, mano? Mais um abraço para todo mundo lá de Cristinense. Cristiano, todos os Cristiano. Todos os Cristiano, Cristiano, que moram lá na cidade. Mano, mas é muito bom, mano. É muito bom. É bom porque, tipo, eu tenho na minha cabeça... É que eu vou lá desde pequeno. Então, para mim, é muito forte a lembrança, porque vivo ela sempre que vou. Mas cresci sempre indo lá para Minas. Então, tem um carinho muito grande por lá também. Acaba... Eu acho que o que é Paraná para vocês, para mim, é Minas. Então, por mais que a gente... Eu acho que para você é mais forte, né? Você vai bastante. A gente vai menos. Isso é verdade, verdade. Até desses últimos tempos para cá, por conta da pandemia, então... Eu tirei a... Tirei todos os anos que eu não tinha ido antes para poder ir para lá, mano. Porque você é louco. Bom demais, bom demais. Queria ter ido nas férias, não pude, mas... Quando pegar um feriadinho aí... O pai, o Luciano estava falando que ele tem esse sonho aí de ir morar para Minas, ficar afastado uns dias. O senhor tem algum sonho de alguma coisa ainda que você gostaria de fazer? Eu gostaria de... Bom, eu ainda acho que tem fé em Deus que eu vou conseguir. Uma chacrinha. Ele fala, né, da chacrinha. Uma chacrinha. Ah, da hora, hein? Chacrinha da hora. Compra lá em Minas, compra lá em Minas. Aí a mulher não quer não. Aí tem que ser 15 anos abel, então... No litoral aqui de... Ela gosta de Bertioga. Bertioga. Ah, mas é bom também. Mas a minha intenção é comprar um citinho. Para criar galinha. É, tem uma galinhazinha ali, um porquinho mineiro. Boa, boa. O que vai ter de mineiro lá é o torresmo. É, até o Natal, menino. Tu faz porquinho caipira, né? Porquinho que não cresce. Ah... Aí você não vai estar com vontade de comer ele. Não. Corta um bichinho para comer, né? Para fumar no Natal, né? No ovo. O único bicho que se engorda para não comer é gato. É verdade. E olha lá, né? Até coelho, velho. A tigrinha lá em casa já dá para alimentar de alguém. Tem leitão que não tem o tamanho da tigrinha. Você dá de gato? É, nossa. Um saco de gato, velho. É. Não, aquele gato é enorme. Mano, mas gato... Seu pai sempre foi tranquilo com gato? Nunca gostou. Nunca gostou. Foi acostumado depois da babia. É mesmo? Não, não quero gato nessa casa, não. Sempre detecei gato. Não quero gato, não. Nunca gostei de gato, não. Não quero gato, não. Aí, quando eu fiquei sabendo que tinha um gato, eu estava em... Maceió. Aí a mulher chegou para mim, para o telefone, né? Tem uma surpresa aqui em casa para você. Cara do pau lá em Maceió. Aí eu falei, já sei, Guilherme. Vocês arrumaram um gato aí, né? Como é que você está sabendo? Fala lá, minha filha. Seu sentido aqui, bateu já. Meu pai detestava gato, detestava gato. Sempre tinha cachorro, né? Tinha uma cachorrinha que chamava Pituxa? Pituxa. É. Morreu velhinha, né? Tudo bem. Mas depois não quis mais. Pituxa era muita pegada no meu pai, cara. Então ela morreu no braço dele. Caramba, mano. Morreu no braço dele. Deixou para morrer com ele. Vale. Tristeiro. Ela chorando, chorando, saí de madrugada, pai. Aí fui lá ver. O que foi, Pituxa? Ela lambeu na minha mão, depois que só deu aquela tremida. Eita, meu Deus do céu. Nossa, que situação ruim. Ruim, né? Ela era velhinha. Mas o tanto que ela gostava, né? Ela esperou meu pai sair de casa, porque ela sabia a hora que meu pai levantava, né? Começava a pular na hora que chegava a hora do meu pai ir. Esperou meu pai levantar. Mas meu pai nunca gostou de gato, não, cara. Hoje eu gosto, né? Não tem nunca. É, hoje também. A convivência, né? Tá lá, tudo lá. Tem a babi, né? Só pegou a babi. Agora hoje já tem mais... Hoje é quatro. Tem mais de três. Apareceu o gatinho lá, é da comida aqui. Falei, olha, pai, dá comida pra gato. Aí quando é um belo dia, deu o crio debaixo da cama do João. Nossa, mano. Quatro. Nossa. Mas a gente preparou uma surpresa, por favor? Traga os seis gatos aqui. Três pro Seu Paulo, três pro meu pai. Eu lembro que o Luan não gostava de gatos também. Não, mano, o gato eu nunca... Sabe a história de gato que é engraçado? Que tipo, eu também tinha uma cachorrinha em casa, a Kate, que também morreu assim, veinha, veinha, tadinha. E aí eu falei, mano, nunca mais, mano. Não quero mais gato também. Aliás, não quero cachorro também. Não tem muito espaço aqui, não vou ficar criando nem nada. E aí, gato meio que adota a gente, né? É. Gato adota a gente. Gato adota a gente. Aí do nada apareceu a Pantera em casa, né, pai? Foi, apareceu. Pantera do nada ficou miando lá, minha mãe foi dar comida pra ela, aí acabou. A gata adotou a nossa casa. É, é bem assim. Aí ficou, ficou. A Pantera, nossa. A Pantera tava, tipo, acho que com uns dois, três anos ou mais. Não lembro. Aproximadamente isso. Por aí. Só que aí ela ficou ruim também, cara. Ela ficou ruim. Ela já tinha dado uma ninhada. Aí tinha lá os gatos, inclusive o Gatuna é filho da Pantera. E aí ela tava doentinha, mauzinha assim do nada. Ela ficou embaixo da minha cama num domingo. Num domingo, mano. Nossa. Miano, miando. Eu falei, pô, mano, o que que aconteceu, né? Bem, madrugada, vou depois lá pegar ela e já correr pro veterinário, né? Aí ela entrou lá embaixo e tal. Eu falei, ah, vou ver depois. Sumiu com a gata. Ela entrou debaixo da cama. Só foi o tempo de eu ver onde ela tá e sumiu. Em casa era aberta assim. Do nada, sumiu a gata. Ela foi morrer. Foi lá. É o único animal que ela... Ele foge pra morrer. O gato é diferente de cachorro. O cachorro pode ser... Vai lá. O cachorro, ele pode estar longe e ele vem morrer perto do dono. E o gato, se ele tá perto, ele vai morrer longe do dono. Ela sempre ficava na cama lá, ela miando meio assim, ameaçado. Achei que era qualquer outra coisa. Aí eu falei, mano, vou ficar de olho. Vamos ver como... Depois nunca mais a pantera apareceu. Aí deixou os filhos tudo pequeno lá. Agora é tudo quanto é canto. Mas não tem como. A gata adota-se. Meu pai, de animal, o senhor gostava dos cachorros, né, pai? Mas os gatos... Nunca lembro do senhor falar, não, eu não quero gato, não. Minha mãe que era mais assim. O senhor tanto faz, não era? Ah, eu sou tranquilo nessa parte de animal, né? A questão é, a gente precisa de espaço, né? É. Pra... Não adianta você ter um animal e deixar preso. É. Né? Então... E bom que gato é solto, né? Então ficou fácil pra nós. Mas é... Seria vergonha, né? Se descer de casa e fuça uma coisa, fuça outra. Mas é... Quem sabe onde a gente tivermos mais espaço, a gente pode ter... Outro cão, né? Outro cachorrinho, pode ter mais alguma coisa. É... É a mesma coisa que os pássaros. Se Deus criou a natureza pra viver livre... É. Eles tem asa que pode voar o céu inteiro, aí você fica um quadradinho na parede. Eu também não gosto, não. Também não gosto. Se fosse pra eu ter passarinho, eu teria igual a minha tia. Minha tia tem uma... Ficou aberto, né? A casa inteira. Pô, que dá uma hora. Brincadeira, né? Legal, interessante. Eu falei passarinho, eu lembrei uma história do passarinho, rapaz. Eita, lá vai. Não, eu... Eu tava... Eles vão exato, não sei porquê. Nem contei ainda, compadre. É que eu não sei o que vai vir. E eu fico... Não, tem um... Conversando, né, com um colega, né? E ele falando, ah, você sempre vai pra Minas? Você sempre vai pra Minas? Eu falei, eu vou. Aí ele falou, ah, rapaz, ela tem árvore grande lá em Minas? Eu falei, tem, por quê? Ah, eu moro em outra cidade e lá no sítio do meu vô, né? Ele mora em Maria da Fé. E Cristina, Maria da Fé é do lado, né, Luan? É do lado. Aí ele falou assim, ah, lá no sítio do meu vô em Maria da Fé tem uma árvore enorme. Precisa de cinquenta homens. Cinquenta homens pra abraçar essa árvore. Imagina o tamanho da copa dessa árvore. Eu falei, nossa, rapaz, que coisa. Lá no nosso terreno, lá lá em Minas, não tem uma árvore tão grande dessa. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem um passarinho lá que ele tem trinta metros. Trinta metros. Quando ele começa a passar de manhã, de manhãzinho, logo quando o sol nasce, e passa a sombra dele depois que o sol se esconde. Nossa, pra onde será que esse passarinho dorme? Na árvore do sítio do seu vô. É dois mentirosos, né? Não tem como, né? Você já achou que a história é de pescador, mas... Não teve peixe? Não, eu tenho de pescador também. Não, eu vou falar agora. Mexeu, ó. Não. Tocou na ferida. O rapaz foi pescar, aí ele jogou a rede. Ele falou pra mim também. Amigo meu, Thiago, trabalha comigo lá na Pelicã. Boa, Thiagão, é nóis. Aí, beleza. Aí ele falou pra mim que pegou um peixe de três metros. Grande pra caramba. Eu falei, verdade, rapaz. Nossa, é grande. É, não é só de pescador, não. Falei, puxa vida, né? Aí eu falei, ah, não é na Metalúrgica onde o meu cunhado trabalha? Ô, meu cunhado. Feliz dos pais, você também é meu cunhado, Josimar. Abraço. Meu pai ama ele como se fosse a minha mãe. É, vou falar pra você. Você trabalha lá na empresa, Metalúrgica, tá fazendo uma frigideira. Ela tem quatro metros de largura. Mas pra que é uma frigideira tão grande? Pra fritar esse peixe que você pegou. Tá certo? Eu encontrei a história pra mim e pra nós, né, Paulo? É isso aí. Pescador ainda, né? E tem uma do padeiro, tô brincando. Só pra cavar, pode ter o... Não, mas falar em pescador, meu pai gosta de pescar, né, pai? Eu gosto. Ah, e sim. Passa o tempo, viu? É bem gostoso mesmo. Mas você é aquele pescador que tem todas aquelas... É manilha, não é manilha não, aqueles... Molinete... Não, tem molinete mesmo, é só telescópica mesmo. Passa o tempo. Telescópica? Ele tem um nível diferenciado aí, ó. Eu já não sei o que é uma telescópica. É uma vanilha. Assim, imagina. Aí você... Tô ali encaixado. Ela vai abrindo... Ah, da hora. Dois, três, quatro metros. Caramba, da hora, da hora, da hora. Falta o telescópio e você quer... Fica olhando o peixe dentro. Aí taca... Taca a lança. É o negócio, é divertido, né? Distrai. É uma terapia, né? Nossa. É da hora. Nem que você não for pra pegar nada. E dá pra divertir sem pegar peixe? Você tá lá, põe ali, tira, vê aí dá um biscãozinho, perdeu a isca. E ali você vai passando. Caramba, mano. Eu nunca me liguei tanto assim. Eu também não. É divertido. Eu fui algumas vezes com meu pai, mas... É divertido. Tem que ter paciência, acho que é falta. Eu pesquei pouco com meu pai. Pesquei pouco. Acho que só no... Só lá pro Paraná mesmo, né? Lá na casa da tia Ana lá, que nós ficamos um tempinho lá. Mas eu comecei a me ligar na... Tipo, de passar tempo pescando mais na casa da... Da avó da Camila lá, que elas têm lago na casa, né? Tem lago, daí eu ficava pescando lá. Tarde lá, pescando. Só tilápia. Tilápia e... Qual é o nome daquele peixe? Tucunara. Não. Pacu. Carouca. É... Carpa. Baiacu. Tainha no morro. Tainha. Nossa, mas vai pescar carpa? É que tem lá. É só porque tem, né? Se ela pega... Qual que é a diferença entre tilápia e para carpa? É que a carpa... É peixe. Só porque é bonito? Não, eu não falei. É isso? Você é racista de peixe? Você é peixista? Você é peixista? A carpa só chama a atenção dos polícias, ó. Então, mas o lago que tinha lá era 8 ou 80, porque antes era divididinho o lago. Tipo, tinha o lago certinho lá, tinha o largo das carpas em cima, e nesse lago lá de baixo tinha aquelas enguias de água doce, tá ligado? Aqueles peixes feios pra cacete preto. Daí só que lá quando enche muito, porque se sabe qualquer água alaga, daí tipo, tudo juntou e ficou tudo num lago só. Daí num lago só tem tilápia, carpa e enguia. Aí fica lá. Daí eu lembro um dia que o Dudu, o priminho da Camila, tava pescando, né? Ele tava lá pescando, a gente na janela olhando. Daí ele pega, fisgou, a gente achando que ele tinha pegado mó tilapona. Daí passa uma carpa, a gente, não, não, pegou uma carpa ali, ó, acabou de passar ali. Na hora que ele levanta uma enguia desse tamanho na mão dos inimigos, nossa, ele largou, foi vara e tudo, porque se puxa forte ali, o gordinho vai pra água, coisinha. Tadinho dele. Mas você falou da enguia e esse negócio de pescar assim, qual foi o maior peixe que você já pegou, senhor Paulo? Sem sacada, hein? Não, não dá não, querido. Não, dois quilos. Ah, então tá tranquilo, tá tranquilo. Não mentiu ainda. Não mentiu, foi bem. Não, não, dois quilos. Mais que isso aí eu pesquei, nunca peguei não. Tem vontade de pescar no mar? Não. Não? Não, não. Vai cagampar agora. Cagampar? Não, eu gosto já, mas... Pra ir no meio do... No barco? Não. No barquinho? Não, não vou não. Não, não. Meu pai também é de cobra. Não, cobra também não, não consigo não. Não, eu não passei perto do negócio desse. A Paula foi no Richard lá, pegou, né? Os jiboianos lá, tirou foto. Opa, pega aí, ó. Minha sogra, ela trouxe pra escola, pra Laurentina, né? Teve o evento das cobras lá, né? Aí tinha um monte de gente lá com as cobras no pescoço, lá segurando. E que você tava trabalhando, senão eu ia falar pra não exilar. Tá doido, entendeu? Rave Maria. Não morde, não. Não morde. Não, não quero nem saber. Só dá um abracinho, só. Não quero nem saber. Aquelas que aperta. É o meu pai com medo de cobra, eu juro com medo de aranha. Eu tenho pavor desse bicho. Não, eu também. E sapo. O sapo é pra mim, cobra. Eu acho que eu tenho problema com um filho. Perereca, né? Pra mim não, cobra. Não, perereca e cobra. Não, mano, cobra pra mim e sapo é muito esquisito, mano. É esquisito, é esquisito. Cobra não vai, mano. É muito... Ai, cara. Um bicho estranho. Você tem medo do quê, pai? De cachorro eu sei que você... Não, porque essa história é melhor não contar, porque vai pegar mal pra nós. Melhor deixar quieto. Eu tive muito medo de cachorro, né? Só que o cachorro, ele tem instinto assim como nós temos. Se você mostrar pra ele... Ele sente seu medo, né? Que você tá com medo, ele vem pra cima. Aí hoje em dia não. Hoje eu não tenho tanto medo assim mais, não. É que eu tinha... Tô perdendo um pouco também a altura. Eu morria de medo de altura. Pra vocês terem ideia, eu não passava nas passarelas. Atravessado do lado pro outro tão alto. Ele andava 20 km na Dutra só pra não se atravessar a passarela. Eu tinha medo mesmo, agora não. Eu tô direto, indo lá pra Guarulhos, usando tratamento, todo o pôr da coluna e tal. Eu sempre passo, né? Então, mas assim, o medo tá dentro de você... Agora o senhor vai com o olho fechado, né? Aí não tem problema. O medo tá dentro de você. Se você falar assim, eu não vou passar por esse lugar, você não passa. Então, você tem que falar assim, não. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. A gente que trabalha a nossa mente. Mas o senhor não cobra. Cobra? Não, tem coisa que não dá pra tirar do medo da gente. Tem coisa que... Só passa a mão na cobra. Não, né? Vou levar meu pai. Não, mas passa sim, cara. Você tem que... Ir treinando. É, então, porque você vai ter medo. Não tem um monte de gente que fala que morre de medo de altura e pula de paraquedas. Daí perde uma hora, perde medo. Eu sempre tive receio de cachorro também. Principalmente o pastor alemão, porque eu já tomei uma mordida. Tomei uma mordida na mão de um pastor alemão já. Daí eu sempre tive medo dessa raça de cachorro. Morria de medo. Lá no meu trabalho tem o Feroz e o Tel. Que é um pastor alemão e o outro é filho dele com o Rottweiler. O Feroz, ele é bem de boa. Bem tranquilão. Só tem o homem. Só tem... É igual, tipo, aquele meme lá do Pitbull com o nome de princesa virado no Jiraya. Só que o nome de destruidor de mundo é um cachorro mó tranquilinho. É igual o Feroz. O Feroz, ele é mó tranquilo. Ele vem, cheira todo dia de manhã. Ele vem todo boialão balançando a cabeça lá, me cumprimentando. Só que tinha o Tel. Nossa, o Tel dá medo. Cara, porra... Esse é bravo. Cacete. Que cachorro que me dava medo, velho. Os caras soltavam o Tel. Porque, tipo, tinha que soltar, né? Às vezes solta um, prende o outro. Porque eles não se dão bem junto. Soltava o Tel no trabalho e me trancava dentro do escritório. Cara, pensa. Pastor alemão já é grande. Rottweiler já é grande. Agora é a mistura dos dois. Filho de pastor com uma Rottweiler. Porra, meu Deus do céu. O cachorro tem 1,50m. É o pastor belga que arruma o carro? Mano, pensa no tamanho do cachorro desse, cara. E o medo, e o medo. E ele vinha todo babão em cima e pula. Nossa, o medo que eu tinha desse cachorro. Daí eu ganhei ele na comida. Só ia lá. Dava um petisquinho. Dava um petisquinho pra ele. Daí eu já fui ganhando ele. Daí ele foi pegando petisco na minha mão. Daí eu comecei a botar ração pra ele. Daí hoje eu deito com a barriga pra cima. Nem parece que comeria uma criança facilmente com duas bocadas. Duas mordidas e acabou a criança. Acabou, velho. Você já... Algum cachorro te mordeu? Mano, já, velho. Eu também. Já. Me pegou na barriga, mano. Pegou na barriga. Eu fui na perna. Eu, na época de escola, eu... Eu saí com uma menina. Tava na casa dela. E... Esse cachorro morria de medo de chegar na casa dela. Não, não. Vem rápido. Vem rápido. Vem rápido. Aí botava eu pra dentro da sala. Aí a porta da sala na frente do quintal. Colou a pronta, né? Não. Ele ficava... Não. Ele ficava lá na sala, tá? A gente tava... Não. Tava eu, a mãe dela. Ela tava conversando lá na sala. Eu cheguei, te juro. E a porta não fechou. Eu falei, ó. A porta tá meio encostada. Só não. Não tem perigo não. Beleza, mano. Nhao. Do nada o cachorro veio com... Nhao. Na minha barriga. Mano, eu te juro, mano. Três pontos. Mano, pegou. Falar pra você que ali o sangue saiu. Ai, meu Deus. Meu menino. Aquele dia foi... Não, não. Tá em boa. Não. Tá tranquilo. Eu olho fundo aqui, perdendo sangue. Assim, ó. Tá de boa. Tá de boa. Mano, eu lembro... Eu vou contar essa história. Eu lembro quando eu era pequeno. Meu pai sempre foi da igreja, né? E na época ele entregava o dízimo na casa das pessoas, né? Um envelopinho pro pessoal. É, nós também. Né? E aí, tinha uma rua lá. Inclusive, é a rua da senhora que o senhor foi ontem lá, do aniversário dela. E a gente passando assim, um monte de cachorro começou a vir pra cima. Eu não lembro se naquela época o pai ainda tinha medo de cachorro. Não, né? Aí meu pai... É a matilha inteira. Eu perdi na hora aquele dia, filho. Eu perdi. Mas eu acho que foi... É verdade. Tem um ponto aí. Porque os cachorros vieram pra cima e tava aí o meu pai só. Mano, eu só lembro que eu tava andando assim, os cachorros... Do nada o mundo ficou assim, ó. De cabeça pra baixo, mano. E tudo muito rápido. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Meu pai me pegou de cabeça pra baixo, chutando os cachorros assim, ó. Foi correndo com os cachorros e eu. Você lembra disso aí, pai? Nossa. Eu peguei no bol na hora. Acabou o medo, né? Não, o filho não. Eu peguei no copo e na hora. Você morde eu, mas não morde o menino não. Você levou mordido? Eu nunca te perguntei aquele dia. Ou você conseguiu acertar mais chute do que levado mordido? Não, eu não levei mordido não. Graças a Deus eu não levei mordido os cachorros. Mas hoje, assim, eu não tenho tanto medo de... A gente... Nós, no geral, tá mais com medo do ser humano. Ah, isso é verdade, hein? Porque hoje, infelizmente... Eu não posso olhar pro João e ter medo. A gente sai na rua, a gente tem medo de ser assaltado, né? É mesmo, pai. Então a violência é muito grande. Os animaizinhos, não. Eles reagem, agem devido o instinto deles. Mas, graças a Deus, a gente tem esse discernimento. Vai, vocês ficam cochichando na frente dos pais, ó. Vocês tomam, pô. Não, é verdade. É verdade. É complicado. Falando aí, é verdade. Essa noite entraram na casa nossa lá e roubaram um jão de gás. É nada? Essa noite? Cheio. Sério mesmo? Sério. Não, denúncia. Vamos lá. Verdade, verdade mesmo. Sério mesmo. Mas na torre tá complicado. O cara na torre tá roubando pra caramba. Aí é um maluco. Eu conheço ele. Deixa ele. Caramba, mano. Um bujão de gás. Saindo daqui, vamos lá. Cheio, cheio. Puta, mano. Que satanagem. Se bobear, ele vai vender por R$10,00. Não, mas vai mesmo. Se for R$10,00, é muito. Aí você tem outro botijão de reserva lá pra almoço? Não, tem, tem. Ainda bem que foi do cunhado, né? É complicado. Mas agora voltando um pouquinho no assunto ali. Volta lá. É, a gente veio aqui, o dia dos pais, né? A gente tá falando. Qual o outro jeito de falar o que é ser pai do que isso, né? O seu pai falando que tinha medo de cachorro e... Não, eu prefiro que me morda do que morda meu filho. Proteção, né? Esse negócio. É verdade. Eu acho que você aprende no meio do caminho, né? Porque eu acho que você aprende sendo, né? Quando descobriu que ia ser pai, teve muito susto? Ah, quando eu fiz ultrassom, não, não. Não, normal. Quando, né, a gente descobrimos, né? A minha esposa já tava percebendo, tal, isso, aquilo, né? Aí foi, ela foi, fez o exame, fui junto com ela, tudo isso é o resultado. Não, foi uma alegria muito grande. Não foi susto, porque nós tivemos um planejamento da nossa vida. Nós não fomos assim, só casando e pronto. Namoramos três anos e meio, né? Aí, ah, tá, vamos ter um filho? Vamos, né? Beleza. Então, tudo que você planeja, você faz com amor, com carinho, não vem aquele susto, né? Tem que ser assim. Tudo na nossa vida tem que planejar. Assustaria se fosse, fizesse ultrassom, são dois, três. É. O susto... Mas o susto foi falar pro vô, né? Pro seu sogro. Porque as pessoas mais antigas, às vezes, elas ficavam assim, nossa, mas tal, mas já, né? Falei, não, mas... 35 anos, tá ligado. A gente foi abençoado, né? Com um filho muito bom, muito querido, né? Que, graças a Deus, nunca deu trabalho pra gente. Se dá, também a gente puxou aí. Era uma aposta na época, né? Só depois. E daí a gente tem essa alegria até hoje, né? Porque você, eu acho que não tem sensação, né? A mulher, ela já sente, desde os primeiros dias ali, que ela sabe que ela tá grave, né? E nós, né? Não acredito que o Paulo também tenha sido diferente. Depois que ele já tá grandinho, começa a se mover na barriga. E eu até falo, né? Pra vocês, um dia vocês forem pais, né? Vai conversando com o filho ali na barriga da mãe. Porque aí escuta. A criança escuta. E eu acredito que eu tenho, também, essa conexão muito grande com o Luan. É incrível. Lá em casa é nós três. Eu, o Luan e a Josi. Né? A gente tem uma conexão muito grande. Eu acredito que é desde quando ele tava no ventre da mãe dele. A gente via sempre conversando, tudo, né? E a gente até hoje, né? Conversa bastante, tudo, né? E não tem como explicar. É uma alegria muito grande. Então a gente tem que dar amor, tem que dar carinho. Quando for puxar orelha, tem que puxar orelha, das broncas. Tem, né? É muito bom. É isso aí, pô. Isso aí é louco, mano. O meu pai me fez nerd, mano. Meu pai também. Meu pai, de assistir filme e tudo. Você ia falar, pai de nerd é nerd? É verdade. Gosta de filme e gosta de tudo, né? Meu pai também. Seu Paulo gosta dos filmes também, né? Videogames, filmes. Eu gosto. Aí, ó. Seu Paulo não é o que gosta dos filmes de ação, que o João tinha comentado? Bang, bang? Quanto mais tiro e bomba, tá melhor. Qual foi o último filme bom que você assistiu, seu Paulo? Você falou, esse filme aqui é filmão, hein? Ou, vai contando a história e o enredo aí, que nós vai descobrindo. Ah, tem muitos filmes que eu assisti e é bom, viu? É mesmo, né? Tem bastante. O cara é muito bomboso. Não, você assiste muito. Mais que nós. Eu assisto, por mais que você. Vixi. Vem mais. É mesmo? Cara. Passado tempo preferido, meu pai assistiu, cara. Agora tem aquela minissérie lá, João, qualquer outra. Blacklist. Blacklist? É. Caramba, boa. Eu tava assistindo no... Mas agora, não sai? É, Netflix curto. Agora, o filme que eu já assisti tudo, tá passando na Record. Ah. Eu falei, eu não quero. Eu já assisti. Isso aí eu já vi, já. Então eu não quero. Aí eu falei, aí eu vou pra uma sala. Na sala, pega. O computador tá lá e põe lá. Aí pega. Aí dá pra ver. É, Netflix tirou da TV, né? Sacanagem, mano. Sacanagem. Agora tem que ir pra sala. E é na mesma área ali, tá ligado? Mole. É na mesma área, no mesmo... Quintal, né? No mesmo quintal. E ele não consegue usar a Netflix na casa dele, porque... Porque a Netflix cortou, né, cara? Ele não pode mais compartilhar a cena, né? A Netflix não pode compartilhar. Mesmo sendo no mesmo quintal, tá ligado? Aí na sala funciona, porque o notebook é móvel. Aí, de boa. E aí justifica. É. De lascar, cara. De lascar. Sacanagem, sacanagem. Meu pai, eu lembro que ele gostava muito daquele filme do Superman lá, do... Você acredita que fugiu? Do Christopher Reeves. Meu pai gostava dele. Ah, eu sempre gostei desses filmes super-heróis, assim. Meu pai é o Nardão, né? Igual vocês também. Gosto também de filme de ação, de ficção, científica. Eu gosto também de filmes religiosos, mas... É verdade, também. Porque, assim, tudo traz algo pra você. Tudo traz um ponto positivo ou negativo. Dá pra você aproveitar alguma coisa, né? Alguns exemplos de vida. Filmes religiosos. E eu assisti muito, numa época, o filme de Mazaropi. Nossa. Eu assisti demais o filme de Mazaropi, porque... Cara inteligente do caramba, o Amancio Mazaropi. O cara era nota 10, meu. Naquela época, fazer o filme que ele fazia, o cara... Ele mostrou muito a realidade do povo, né? Por isso, né? E eu assisti todos os filmes dele. Todos, todos. Se for assistir de novo, eu assisto, né? E o Luan sempre comenta comigo os filmes que vocês assistem, né? Só que eu não tenho tanto tempo. Hoje eu sento lá, assisto um pouquinho aqui ali, mas é muito legal. Teve uma época também que eu cheguei a assistir, acho que quase todos os filmes do Mazaropi na escola. Daí é um do tipo de humor que eu gosto pra caramba, cara. O humor do Mazaropi. Meu pai não é chegado em filme de comédia, isso eu sei. Só que os antigos, meu pai gosta. Tipo, os Trapalhões, o Mazaropi, mas os de comédia de hoje em dia, ele não gosta muito, não. Os Trapalhões da Serra Pelada. Cara, tem um que eu me quebro dos Trapalhões, que é o especial que eles faziam do Romeu e Julieta. Nossa, esse filme me quebra aos pedaços, velho. Que é o... Como que é o nome daquele... Aquele carinho que tinha os chapéus em polto? Golias. Isso, era o Golias e a Hebe, mano. No filme, daí era a Hebe e o Golias de Romeu e Julieta. Esse filme, mano, é um marco no humor brasileiro que me destrói em milhões de pedaços. Daí tem o Tiririca, tem o Renato Aragão no filme. Nossa, que filme bom, cara. Que filme bom, velho. Aquilo é o humor de verdade, velho. O do Mazaropi eu lembro do Corintiano no Céu, não era isso, pai? Não era um Corintiano no Céu? Ou eu tô confundindo o Corintiano com o cavalo, com a mula? Não, aquele lá é um outro nome. Mas você sabe qual que eu tô falando, né? Sei, sei. É bom, esse aí é bom. Aquela, se não tô enganado, é o Fofoqueiro no Céu, coisa assim. O Fofoqueiro no Céu. Eu sei que tinha um Corintiano, mano. Era só coisa de qualidade. Eu gosto desses filmes bons assim também, mano. Eu lembro porque quando eu era mais novo, eu via meu pai assistindo esses filmes de herói, de tudo assim, e acabei acompanhando. Hoje que eu, às vezes, vejo uma coisa ou outra assim. Antes eu acho que eu assistia até mais do que assisto hoje. Mas acho que tudo que eu tive, mano, de quadrinho ao Zominho, né? Os action figures eram o Zominho, mano. É, brincar de Zominho. O Zominho, brincava com o pai, mano. Criava as histórias com o pai, mano. Deitava, sentava. Eu lembro, tenho isso na minha cabeça até hoje, mano. Tipo, sentava na cama assim, pegava os meus Zominhos lá que tenho que guardar até hoje. E, mano, brincava com ele. Era pra arregaçar um contra o outro ali, soltava raio. E meu pai vinha aqui, não sei o quê. Meu pai era mais criança que eu na época, brincando também. Era mó da hora isso aí. Quando eu era pequeno também. Quando eu era pequeno, eu ficava pedindo pro Papai Noel ganhar um videogame, né? Daí, ué, meu pai comprava pra jogar junto comigo, né? A gente sabe que era isso que acontecia, né? É verdade. Às vezes eu chegava da escola, daí ou meu pai não tava trabalhando, ou era sábado, né? Ele chegava, olhava assim, era ele que tava jogando, né? Ué, ele tá jogando mesmo, jogando. De brincar com o Zominho, eu nunca fui de brincar tanto com o meu pai. Mas jogava videogame, a gente jogou bastante. Jogava Call of Duty. Meu pai, nossa, meu pai é... Meu pai é sniper. Pô, meu pai é a pessoa mais chata no jogo de tiro que existe, velho. Porra, ele pega um canto, ele fica naquele canto de sniper. Se passar, vai tomar. E é isso, mano. E é isso. Escondidinho, né? Ele ficava num canto mais escondido no mapa de sniper ali, ó, de tocaia. Falava, não, tô de tocaia. Escolhia aquela roupa camuflada e deitava. Deitava no chão e ficava lá, tô de tocaia. Não sabe. Quando achava, era só na faca. Ficava puta ainda. E ele, nossa, por trás? Mas nas costas, mano. Ficava bravo ainda. Só facada. É, eu lembro que meu pai jogava muito Mario. Mario também? Nossa, é um negócio que eu não esqueço, cara. Porra, esse negócio eu não esqueço. Quando nasceu o primeiro computador em casa, meu pai, ele não tava trabalhando, acho que foi por causa da perna, que ele sofreu um acidente, tava lá em casa. Já tinha assistido o catálogo inteiro da Netflix, né? Não tinha Netflix naquela época? Acho que tinha. Nós devíamos assistir aqueles sites que tinham. A gente alugava, né? A gente alugava, já tinha alugado a alucadora toda, já não tinha mais nada o que fazer. Peguei meu pai, sentei no PC, botei ele pra jogar a trilogia de um jogo que se chama Cactus McCoy. Caramba. Mano, ele é um jogo de plataforma 2D, mano, difícil pra cacete. O véio me zerou em duas semanas, mano. A trilogia de jogo, velho. Como assim, mano? Ele pegou, sentou no PC, ensinei a usar teclado, que meu pai jogava só no joystick, jogando no teclado aqui, ó. Jogou o bagulho, mano. Zerou antes de mim o negócio, velho. Que raiva, mano. Não, hoje em dia eu já zerei, esse jogo é muito bom, mano. Mas o cara zerou o jogo, velho. Cacete. Zerou o Mario na época do 64 do Nintendo, lá no Paraná, né, que você zerou, que o Estevam e o Gabriel não passavam, não, antes até. Eles não conseguiriam passar e meu pai passava. Os caras não conseguiriam passar, meu pai passava, mano. Fácil do castelo lá. Porra, os caras no Mario passando sufoco pro meu pai. O véio era gamer, filho. O cara era gamer. Meu pai, ele gostava do GTA e de futebol, né, pai? Sim, sim. A gente sempre jogava. GTA e Sonic, eu acho que foi o primeiro, né? Sonic e eu aprendi com o pai, mano. Jogava, jogava direto. Jogava quando tinha mais tempo, né? Agora hoje já tá todo... Pô, tá cresceu, né? Trabalhando, precisa trabalhar, tudo, né? Eu também. Garoto de programa. É, garoto de programa, vocês, né? Mas é legal. Esses momentos, né? A gente tem que ter com o filho, porque... Não é só colocar filho no mundo e deixar pra mulher cuidar, tudo. Não, você tem que ser um pai presente. Gente, você quer que seu filho dê atenção pra você quando você tiver de idade? Dê atenção pro seu filho agora quando ele estiver pequeno. Ensine as coisas boas pra ele. Se você foi um bom filho, você vai conseguir ser um bom pai. Você pode ter certeza. Escute o pai, quando o pai falar, obedeça, não fique gritando com o pai e com a mãe. Eu conheço amigos que hoje choram pra não ter mais o pai. Falar, ah, eu me arrependo de não ter abraçado meu pai, não ter ouvido meu pai, ou a mãe, no caso. E tem que ter o respeito, né? Porque se o pai fala, ó, espera um pouco, não é agora? Espera, né? Eu sempre faço essa comparação, né? Quando a gente pede alguma coisa pro nosso pai, quando eu pedi as coisas pro meu pai, meu pai falava assim, espera um pouco, espera um pouco que não é a hora ainda, não é o momento. Imagine, somos em seis, né? Como que ele vai dar uma coisa pra cada filho? Espera um pouquinho. Cada vez ele dava alguma coisa. É assim como Deus. Se você pede uma coisa pra Deus, não vai ser na hora. Porque quantas pessoas fazem pedido pra Deus? E Deus, ele ouve a nossa necessidade. E o pai também. Sabe que o filho necessita daquilo. Então, eu sempre fui um pai presente, né? Sou até hoje. E eu me lembro que quando eu trabalhava à noite na Caribe, nos anos 90, 2000, entrei em 98, mais ou menos, o antes de uns três anos de idade, e eu acordei com ele em cima da minha barriga, abrindo meu olho, compadre. A Josi falou assim, sai de cima da barriga do seu pai. Seu pai tem que dormir até umas duas e meia pra aguentar trabalhar à noite. Falei, que horas que é, Josi? Onze horas. Deixa o menino. Acordei mais cedo, fiquei brincando com ele. Fiquei brincando com ele, levantei, me arrumei e tudo. Eu lembro disso. Fiquei brincando com ele, né? Porque você tem que dar atenção pro filho, isso pra todo mundo, mas como hoje isso é especial nosso, né? A gente tem que dar atenção pros filhos da gente. Na hora que o filho quiser falar, fala com o filho. Conversa, senta aqui, o que você quer? Se você não escuta o seu filho hoje, amanhã seu filho não vai escutar você. Então, graças a Deus, eu acredito que eu tô conseguindo cumprir minha missão. Espero aí que ele tenha, esteja seguindo aí todos os... Já cumprindo os caminhos, tá cumprindo, né? Já cumprindo, né? Mas pode ter uma certeza. Não adianta a gente pensar que o filho também vai realizar aquilo que a gente não conseguiu realizar, não. Ele tem os planos dele, tem os projetos deles e a gente tem que apoiar no que é legal, no que é bom. O que não for, a gente tem que falar também, né? Tem que ser sempre. Não importa se ter 20, 30, 40, 50 anos, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. O que tá pegando aí, né? O que tá pegando aí. Essa é louca, o pai é desse aí, de sonhar com as coisas, acontecer, então tem que ouvir, né, mano? Meu pai acorda assim, sonha com o cavalo, deixa eu ver o que eu... Jogar no bicho. Que é sério, tem isso aí, uns negócios assim. Mas é sério, mano, tem uns negócios assim que... Mas é verdade, mano, é verdade. E antes de finalizar também, eu não posso falar, deixar de esquecer que... Deixar de esquecer. Não posso deixar de esquecer, né? De agradecer vocês também, tá? Eu amo muito você, pai. Eu amo você também, Luciano. E principalmente por vocês apoiarem o nosso programa. Apoiar o nosso projeto, apoiar o nosso programa. O Luciano já veio aqui alguns episódios, já fotografou, já ajudou a gente. Meu pai, ó, se não fosse meu pai, não estaria nem bebendo água hoje. É verdade, seu Paulo. Deu até o filtro ali pra gente, né? Então é sempre estar apoiando e a gente não pode esquecer de agradecer também, né? É verdade, obrigado, pai. Amo você, amo seu Paulo também, agradecer porque a gente... Vocês falaram algumas coisas assim que pra gente faz muito sentido também. Vocês seguiram o que o vô, né? O que o avô também deles deixou pra vocês. Eu acho que se a gente faz alguma coisa hoje que dá orgulho pra vocês, é porque a gente, de certa forma, se inspira no que vocês são pra gente também. Com certeza, né? Então é sempre uma continuidade. E assim será também com os próximos que vierem, com o neto, com quem vier também, porque é o que o pai também comentou. O legado é nisso, né? A gente saber que a gente faz parte de uma história, de uma trajetória. Então obrigado por estar acontecendo isso tudo aqui também, porque isso não deixa de ser um filho nosso, né? O podcast também é um filho nosso. Às vezes tem filho que também acaba sendo um projeto, ser algo que a gente se dedica, dá atenção, tanto quanto um filho. Então se tá dando tão certo também é porque vocês também ajudam a gente. É isso aí. É isso. Queria agradecer vocês também. Amo muito o senhor. Amo o Luciano também, por mais que eu não seja filhado dele nem nada. Também sempre foi muito gente boa comigo, nunca me desmereceu de maneira alguma, sempre me tratou como se fosse um sobrinho também e muito obrigado. Se não fosse meu pai também, eu acho que nem desenhar eu desenharia ainda, porque se não fosse ele, ele foi meu pontapé pra eu seguir meus sonhos também, pra eu continuar desenhando, continuar na área da ilustração. Se não fosse ele, eu não teria começado meu curso. Eu tenho que agradecer ele mais do que ninguém na vida e é isso. Feliz dia dos pais para todos os pais do mundo, principalmente para os nossos que estão aqui com a gente, no nosso calorzinho do nosso filho aqui. É, do nosso estúdio. Do nosso estúdio. E ame seu pai, abraça seu pai, beijo seu pai. Se você é um pai, ame seu filho, que ama bastante seu filho que ele vai te retribuir no futuro. É isso aí. Pai, eu queria cantar a música. Você foi, meu herói, meu. Meu bandito. É que vocês podem deixar as considerações finais aí, se quiser falar direto pra algum pai ou direto pra alguém, pode falar também, qualquer coisa. Eu quero mandar um abraço pra todos os pais, né? De Paulão aqui, que a gente também tem um amor e um carinho muito grande. O meu pai, os meus irmãos, todos os pais do mundo, meus irmãos, né? E agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Agradecer a Deus por vocês, né? A gente ama vocês imensamente também. O Luan, filho. Ele falou como se fosse o sombrinho, como se fosse um filho também, né? O Júlio. Enfim, tantos outros. O Gustavo, o Gui, que tá aí também. Também, né? É, sobrinhos, mas são meus irmãos e filhos, né? E a gente pede a Deus que continue abençoando o projeto de vocês e deixar... E vocês já estão fazendo, deixando esse legado aí pra tantos jovens que estão nos acompanhando, nos vendo neste momento. Que eles possam, assim, dar um abraço ao seu pai. E se você não tem pai, não fique triste, não, né? Seu pai já não tá mais junto com você, né? Guarda as boas lembranças. Guarda as boas lembranças, porque nós temos um papel pra fazer aqui, né? E a gente tem que tá sempre mostrando a direção. E agradeço mais uma vez pelo convite, que a gente possa outra vez, outras vezes se encontrar. E o que tiver no nosso alcance, além das orações que a gente sempre faz por vocês, a gente vai tá aqui sempre junto aí como família. Tá bom? Isso aí. É isso aí. Agradeço bastante a Deus. pra vocês todos, tá? Ainda bem que vocês estão nesse caminho aí, certo? Não pela maldade. Então é isso. Sou muito orgulhoso. Obrigado. É isso. Da hora, né, mano? É isso, mano. Feliz, mano. Feliz demais. Não temos mais nenhuma coisa pra falar? Ah, mano. Mais nada, né? Teve o pai aqui, né? O pai de casto, o pão de casto. Só recados importantes, felizes. Já falamos de todos os patrocinadores que precisamos falar. Não falamos, não. E você aí, galera. Que, ó, ainda dá tempo. O episódio saindo agora de manhã. Quer fazer um almoço diferenciado ou um café da manhã diferenciado. Seu pai já pede seus ovos lá no... Ovos graúdos. Já pra ovos. É isso aí? Isso. Fazer pão, bolo. Já manda o recado. Vai passar de manhã, hein? Vai passar de manhã na sua rua aí, ó. Só prestar atenção no... Só prestar atenção no barulhinho. Descer com a bandejinha e comprar os seus 30 ovos. É isso aí, meus queridos. É isso. Um bolo bom, um pão bom com um ovo bom. É do Japa Ovos. QR Code tá na tela. Já vai direto pro Instagram acompanhar tudo que tem lá. Com o telefone também na tela. É só pegar, mandar mensagem que a galera também já fala com vocês. Belezinha? Isso. Que da hora, hein? Fiquei feliz. Episódio top demais. Acompanha a gente pros próximos episódios. Muito bom. Muito obrigado. E tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau.